Olá, eu sou Vitória Santiago, uma ótima sexta-feira para você que nos acompanha. Começa agora o RB News. O Comitê de Direitos Humanos da ONU decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O Comitê de Direitos Humanos concluiu que houve violações dos direitos políticos do ex-presidente Lula na garantia a um julgamento imparcial e a privacidade na Lava Jato. Hoje o comitê fez a divulgação oficial da decisão em resposta à representação do ex-presidente Lula que alegou que houve parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro nas acusações e julgamentos feitos durante os processos apresentados na Operação Lava Jato, além do petista afirmar no requerimento que seus direitos políticos foram violados. Antes da divulgação do documento, Moro ressaltou que o petista foi condenado em três instâncias do judiciário e pelas mãos de nove magistrados. No julgamento, o Conselho da ONU concluiu que a conduta de Sérgio Moro e os atos públicos do ex-juiz federal responsável pelas decisões da Lava Jato em primeira instância e dos procuradores da operação violaram ainda o direito de Lula à presunção de inocência. O comitê da ONU relatou que, embora os Estados têm o dever de investigar e processar os atos de corrupção e manter a população informada, especialmente em relação a um ex-chefe de Estado, tais ações devem ser conduzidas de forma justa e respeitar as garantias do devido processo legal. Além disso, as violações processuais da Lava Jato tornaram habilitária a proibição à Lula de concorrer à presidência nas eleições de 2018 e, com isso, houve violação dos direitos políticos do ex-presidente, incluindo o de se candidatar a algum cargo público nas últimas eleições. O ex-ministro da Justiça rebateu a ação popular apresentada na Justiça pelos petistas e publicou em seu perfil das redes sociais, indagando ao partido se eles são um grupo político ou um grupo de comediantes. Moro manteve firme seu posicionamento e decisões tomadas na operação contra a corrupção e afirmou que o Partido dos Trabalhadores deixou um rastro de lama no Brasil e pediu ao público para que decida quem está certo ou errado. Vou lembrar aqui, rapidamente, o rastro de lama que o PT deixou ao longo de 14 anos e você decide quem prejudicou quem. Compra de deputados, no famoso caso Mensalão, refinarias superfaturadas, financiamento de porto em Cuba, o Petrolão, só um gerente da Petrobras, durante o governo do PT, recebeu mais de 100 milhões de dólares em propina. Um gerente apenas. E ele disse que o PT recebeu muito mais. Quem acabou com a economia e os empregos foi o PT, aliando incompetência e corrupção. A Lava Jato impediu que a Petrobras quebrasse e permitiu que ela recuperasse mais de 6 bilhões de reais. Então, quem você acha que deve ressarcir quem? Fique atento. Se você cochilar, eles vão voltar com tudo. E eles vão perseguir todo mundo que foi contra a corrupção no governo deles. E mesmo após a renúncia de Arthur Duval, o Mamãe Falei, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai prosseguir com o processo de cassação do ex-deputado. A decisão foi tomada depois de um parecer da Procuradoria da Alesp, que considera que o procedimento pode avançar independente da renúncia de Arthur Duval. A defesa do ex-parlamentar havia pedido para suspensão do processo, alegando que ele já renunciou ao cargo. Lembrando que o ex-deputado entregou o pedido de saída do cargo na quarta-feira passada, depois que o Conselho de Ética votou pela perda do mandato por causa dos áudios sexistas, em que o deputado falava sobre as mulheres vítimas da guerra na Ucrânia. Com a decisão da Alesp, o procedimento vai ser julgado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se aprovado, deve ser feito um projeto de resolução que vai ser votado em plenário pelos deputados. A assessoria do deputado disse que não vai se manifestar. Para o Brasil, o país foi indicado como o responsável por quase metade de todo o desmatamento de florestas tropicais, até então intocadas no mundo, em 2021. De acordo com o Global Forest Watch, nenhum outro país destruiu mais do que um milhão e meio de hectares, o equivalente a dez campos de futebol por minuto. Grandes áreas foram queimadas ou desmatadas e substituídas por cultivos ou pecuária, especialmente no Brasil. Dono de cerca de 30% desse tipo de vegetação de todo o mundo, chamada de florestas primárias, que são as áreas liberadas para as ações humanas, o Brasil respondeu por 40% do desmatamento no ano passado. Nem mesmo as reduções de focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal foram capazes de reverter a tendência de crescimento na derrubada dessas matas. Entre 2000 e 2021, a destruição não relacionada ao fogo aumentou 9%. As causas mais comuns estão relacionadas à expansão agrícola. Essa constatação se torna ainda pior com o avanço das evidências que a Amazônia é cada vez menos resiliente e se aproxima de um ponto de inflexão em que deixa de absorver o dióxido de carbono, o CO2, da atmosfera e passa a ser uma fonte de emissão do gás. O CO2 é o principal responsável pelo aumento do efeito estufa. Procurados, Ministério do Meio Ambiente e Vice-Presidência da República, que assumiu o papel central no combate ao desmatamento durante o atual governo, não responderam às solicitações. Em segundo lugar, ficou a República Democrática do Congo, que teve uma área de 499 mil hectares derrubada, quase um terço da devastação brasileira. O GFW é uma plataforma global de monitoramento que utiliza dados fornecidos pela Universidade de Maryland, com resolução de 30 metros, para acompanhar o avanço do desflorestamento. Por não sofrer interferência humana, florestas primárias são ecossistemas mais complexos em relação às áreas replantadas. E no próximo bloco, Lula gigante é encontrada no Japão. O RB News vai para um rápido intervalo. Até já!